Apareceu uma estrada, se a estrada é por causa do cemitério, senão não havia essa estrada. É para acordar os mortos, para não ter que subdir os mortos. Exato. Vocês fazem muito o culto dos mortos ou não? Vêm muitas vezes ao cemitério. Claro, claro. Mas nós não temos brincadeira por isso. São muito religiosos vocês? Somos, somos, somos. Só não são no casamento, mas já percebi. Só não temos uma prática, como eu digo, a gente não é prática, mas somos religiosos. Sim. Não, não. Não, não. Não, não.